A inteligência artificial hoje tá dominando todo o planeta, né? E alguns aplicativos da Adobe, assim como o Photoshop, estão adaptando a inteligência artificial no próprio software. Vem conhecer comigo sobre esse plugzinho que tá revolucionando o tratamento de fotografia aqui no Photoshop. Olha, eu tô aqui no Photoshop e a gente tem aberto aqui uma foto de resolução já ruim. Seriam aquelas fotografias de restauração, o pessoal fala, certo? Então o pessoal mandou aqui uma foto, né? Você vê que a foto tá bem feia, foi escaneada e tudo mais. E o Photoshop lançou um novo plugin que chama-se Neural Filters, né? Tem que selecionar a camada aqui primeiro. Eu tô usando o Photoshop Beta, tá, pessoal? Mas eu acredito que o outro normal também tenha. Neural Filters. Esse plugzinho, ele tem várias possibilidades de restauração dessa fotografia com apenas alguns cliques. Olha aqui. Ele tem a sua visualização de pele, retrato inteligente, onde você pode modificar o ângulo da expressão facial, maquiagem, tá? Ele tem, cara, ele tem um monte de coisa aqui. Mas o que a gente precisa aqui fazer, que eu vou mostrar pra vocês, é a parte de restauração de fotografias. Vamos lá, então. Embaixo aqui, ele tem duas opções chamadas remoção de artefato JPEG, né? O que ele vai fazer? Ele vai remover os artefatos JPEG com a resolução, a comparação, a compactação do JPEG. Então o que ele vai fazer? Quando o JPG, você compacta ele, que ele perde um pouquinho de resolução e você dá uma aumentada nela, e ela dá aquelas quadriculadinhas, eu acho que ele remove esse artefato, vamos dizer, né? Então eu vou ativar isso daqui pra remover e vamos ver como que ele vai ficar. Olha, tá processando aqui embaixo. Olha lá como que ele já ficou. Então ele deu uma suavizada. Eu vou desabilitar, ó. Viu? Eu vou aumentar o zoom aqui pra vocês verem. Pera aí. Reparem aqui, ó. Alguns artefatos. Daqui se chama-se artefatos, ó. Olha, ele dá uma suavizadinha, entendeu? Agora eu vou colocar a parte de restauração de fotos, que essa parte aqui é a parte mais incrível que vocês vão ver. Processando. Olha lá que legal, gente. Claro que tem alguns artefatos a mais aqui que a gente precisa depois dar uma corrigida. Mas, pô, ficou maravilhoso. Aprimoramento, ó. Redução de arranhões. Tem alguns ajustes que você pode fazer aqui. Olha ali isso. Aumentei o redução de arranhões aqui. O trem ficou perfeito, cara. Ó, diminui. Olha, parece algumas manchas ainda. Mas já restaurou a foto da pessoa, tá? Mas essa foto aqui, ela tá preta e branca. Ela tá meio amarronzada. Como que a gente faz pra colorir essa foto aqui? Eu preciso colorir na mão? Não, o Photoshop também tem a parada de colorir. É que na parte de cor, ele tem a parte de colorir aqui que você ativa. Olha lá. Ele já restaurou a sua fotografia, né? Então aqui você aumenta, diminui a saturação da parada, né? Puxa mais pro verde, joga mais pro vermelho. Olha que legal, gente. Entendeu? Então aqui, cara, vocês conseguem fazer muita coisa mesmo. Assim, e vai economizar muito tempo. Eu vou colocar um antes e um depois. Pra você ver o comparativo de como que isso daqui ficou. Eu vou pegar a imagem antes aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima. Olha antes como que ela era, né? Vou dar até um zoom aqui. E olha como o Photoshop deixou essa imagem pra gente, né? Então o pessoal que restaura a fotografia, eu acredito que pode usar pra auxiliar. Aqui eu usei no máximo as coisas pra mostrar pra vocês. Mas vocês podem usar o mínimo que for, só pra agilizar o processo da restauração da fotografia. Por exemplo, aqui, ó. Tem uma cor, aqui tem outra cor, né? E aí vai pintando. Pessoal, esse é o plugin chamado Neural Filters, né? Você vai encontrar ali em filtro e Neural Filters. O meu Photoshop, ele sempre tá atualizado, que eu uso a versão paga. Então é interessante vocês assinar. Aí não é caro, é 89,90. Eu vou deixar o link na descrição aí. Se você trabalha diretamente com isso daqui pra poder mexer. Então eu vou... Aqui também tem outras opções, ó. Retrato inteligente, que você dá pra você mexer. Então eu vou aumentar isso daqui. Vou deixar a alegria dele. Vamos ver se vai fazer ele sorrir, né? A intenção aqui parece que é fazer ele sorrir. A expressão, vamos ver. Ele tá processando aqui embaixo a imagem. Então a inteligência artificial hoje tá vindo... Às vezes... Olha isso, cara. Fez o cara sorrir. Olha isso daqui, gente. Olha isso. Dá uma olhada. Tá ligado? A idade facial. Vou deixar esse cara mais velho. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Vou deixar ele mais novo. Ó. Espessura do cabelo. Mais grosso. Mais fino. Direção dos olhos. Vamos ver se vai mudar os olhos. Ó. Olhou pra frente, pra lá. Olhou pra cá. Mentira. Meu Deus do céu. O que que é isso? Expressão de surpresa. De raiva. Cara do céu. O que que é isso? Direção da cabeça. Olha e muda até a direção da cabeça, gente. Meu pai do céu. Alinhamento. Direção da luz. Ó. Ele melhora 100%. Cara, você faz agora com a inteligência artificial. A gente tá fazendo tudo. Tudo com a maquiagem. Seleciona a imagem. Ele pede pra selecionar a imagem. Acho que pra comparar. E transfere a maquiagem daquele rosto pro outro rosto. Querido que seja isso. Aqui é a parte mais criativa. Então, a tela de fundo, né? A mistura de paisagem. Papapá. Eu acho que isso aqui não vai rolar aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele vai me montar. Ele não vai rolar aqui. Porque tem que pegar a imagem inteira. Né? Então, a harmonização também. Aqui você consegue selecionar uma camada. Para este filtro, requer uma camada com uma máscara de transparência. Então, não vai dar colorir e tal. Então, a gente já viu qual que é a possibilidade desse plugin fazer. Né? Cara, olha o antes e olha o depois como que isso aqui ficou. Eu acho que dá na parte de tratamento de fotografia. Restauração de fotografia. Principalmente. A gente consegue fazer muita coisa aqui. E lembrando, o Photoshop novo, o versão beta. Ele está com a parada da inteligência artificial. Onde você pode, por exemplo, selecionar o objeto aqui, ó. Ele aparece essa box aqui. Então, ele já selecionou automaticamente esse objeto. Você quer criar uma máscara desse objeto aqui? A gente já cria máscara aqui. Pronto. Já removeu o fundo. Né? E aí, eu venho aqui, ó. Vou dar uma aumentadinha aqui. Né? E vou posicionar esse rapazinho aqui, ó. E aqui, ó. Agora, eu vou tirar o olho dele. Por quê? Eu expliquei no outro vídeo sobre inteligência artificial. Só que ele não me mostrou certinho algumas coisas. E depois, conforme o tempo, a gente vai aprendendo. Eu vou criar um preenchimento de energia negativo aqui. Só que eu tenho que estar desativado o olhinho aqui na camada. Porque senão ele vai criar por cima. E vai usar também como referência. Né? Então, eu coloquei um landscape. Um landscape. Landscape. É... Nature. Bialtiful. Sunset. Então, eu pedi para ele criar uma paisagem muito bonita. É... Com o pôr de sol. Vamos ver o que ele vai me gerar aqui. Olha lá que legal. Olha lá que legal. Ele me gerou imagens. Com base. Lembra? Essas imagens são exclusivas, tá pessoal? Não existe essa imagem em lugar nenhum. E aí, eu coloquei o rapaz aqui, ó. E agora, tem um plugin no Neural Filtro. Por isso que eu queria que eu fiz isso. Para explicar um plugin para vocês. Tem lá no Neural Filtro, eles têm uma parada. Que ele vai harmonizar o fundo com a pessoa. Vamos lá ver. Filtro. Neural Filtro. Ele abriu aqui, ó. Na parte de harmonização, o que ele vai fazer? Ó. Ele fala que você aplica uma imagem. É com fundo branco ou transparente. Depois você mascara essa imagem. E você cria uma harmonização nessa imagem. Quando usa a iluminação do cenário de fundo. Então, são duas fotos. Uma que eu criei de inteligência artificial aqui. Eu estou colocando a mão na tela aqui. Mas você não vê aí, né? Uma que eu criei aqui. E a outra que está aqui. Então, eu vou clicar em harmonização. Harmonização. E vou selecionar a camada que eu quero de referência. Que seria o pôr do sol. Ele aplicou a cor lá. O pôr do sol junto com a cor da fotografia. Entendeu? E você consegue diminuir essa intensidade. Aumentar, ó. Para não ficar tão fake. Entendeu? Então, eu vou pegar uma outra foto aqui, por exemplo. Desse rapaz aqui. Opa. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu puxar. Ah, eu tenho que dar ok aqui. Para mostrar para vocês como que funciona. Peguei uma outra fotografia aqui, ó. E eu vou selecionar o objeto. Quero só esse cara. Eu vou mascarar ele aqui. Também dá para fazer por aqui. E vou puxar ele para cá também. Né? E eu vou usar o mesmo esquema que eu usei. É... Nele aqui. Filtro. Neural filters. E eu vou lá, ó. Em harmonização. Seleciona a camada que eu quero de referência. E ele vai aplicar a coloração que tá. Né? Vai ver tudo incertinho. Para ficar meio padrão. Provo que que foi. O que funciona isso aqui. Funciona para você fazer manipulação de imagens. E deixar aquelas imagens toda harmônica, né? Fica bem legal. Saturação. A gente tira. Coloca mais. Vai depender muito de como você vai criar a parada aqui. Então, pessoal. Eu acho que hoje. Eu vim mostrar para vocês de forma rápida, né? É... A parte do Neural filters, né? Eu quero que vocês fossem aí. Aprendam bastante aí, ó. Super Zoom. Não sei nem como é que funciona essa parada. Duas vezes. Olha como é que funciona isso daqui. Ah, ele vai aumentando a escala da imagem. Tem 30% aqui embaixo. Se isso vai dar para vocês verem. A hora que eu dou um mais 4, dá 22%. Então, ele dá um... Caramba. Ele aprimora os detalhes da imagem. Aumenta a resolução da imagem. Então, por exemplo. Aquela logo que você fez no Canvas. Ou alguém fez no Canvas. Tem como você aprimorar aqui. E aumentar ela. Olha que legal. Né? Sem perder o tanto de qualidade. Você pode aumentar um pouco mais de nitidez aqui, ó. Que massa, cara. E também, pessoal. Tem a parada do desfoque de profundidade. Agora eu vou converter tudo isso daqui em um objeto inteligente. Eu vou rasterizar. E eu vou lá no Neural Filters também. Que eu esqueci de mostrar para vocês. Ele vai identificar na imagem. É... O que que é o ponto principal. Ele vai desfocar o outro. Veja bem. Eu só ativei aqui. Olha lá. Então, já deu aquele desfoque na imagem. Né? E você consegue ajustar tudo. Porque aqui, ó. Tem a distância focal. Se liga. Ó. Eu coloquei esse na frente e esse atrás. Tá vendo? Tá desfocado. Ó. O alcance focal. E tem a intensidade de desfoque. Tá vendo? Olha lá. Cara, fica muito incrível isso daqui. O embaçamento. Fica muito massa. Ó. A distância focal. No caso, eu foquei o cara lá de trás. Eu foco da cara da frente. Apenas com o JPEG, tá? Apenas com uma imagem. Eu converti tudo em imagem inteligente aqui, ó. E ele mesmo, com inteligência artificial, ele identificou o que é pra frente e o que é pra trás. E ele mesmo fez o foco. Olha que interessante isso daqui. Pessoal. O vídeo de hoje, pra não ficar comprido, que já tá gigante. Eu não gosto de fazer vídeo muito grande. Pra não atrapalhar vocês aí. Aí. Eu sei que todo mundo tem conteúdo aí pra fazer. Todo mundo tem um monte de coisa pra fazer. Mas. Aprendam a fuçar aqui no Photoshop. E lembrando. Pra ter esses acessos, você tem que ter o Photoshop pago. Tá? Vai entrar lá no site da Adobe. Vou botar o link na descrição aqui. E aí vocês adquirem o Photoshop pago. Adquirem já o pacote dos estudantes. Que eu acho que tá R$ 89,90 por mês. E tem os benefícios da inteligência artificial aí. Porque eu acho que não vai rolar. Não vai ter craqueado. Porque tem que ter acesso à internet. Pra poder... Pra poder ter a inteligência artificial aqui no Photoshop, né? Então eu acho que vale a pena. Se você trabalha com isso. Se você ganha dinheiro com o Photoshop. Vale a pena investir nisso daí. Beleza? Então valeu. Muito obrigado por assistir a aula. E se gostou. Se não gostou. Comenta no vídeo. Pra mim sempre tá melhorando as aulas aqui pra vocês. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.